Muito bem, como havia dito na aula anterior, temos aí mais uma pintura criativa, sem pincel, um pedaço de MDF branco, tinta acrílica fosca, um pedaço de esponja e apenas um palito. É o que vamos trabalhar para fazer essa bela pintura aí. Primeiro passo, vamos trabalhar aí com a tinta acrílica fosca na cor amarelo-limão. Só para amedecer aí o MDF. E vamos trabalhar com esse verde aí, o verde-água, que é uma mistura aí de azul, verde-folha e branco. Estou pingando algumas gotas, trabalhar com uma bucha, um pedaço de bucha. Vou espalhar aí para misturar as laterais aí, unir as duas cores, deixando um pouco mais claro no centro do amarelo. Muito bem, aí estamos fazendo aí a parte da sombra. Observe que quando você mistura o azul com o amarelo, ele vai ficar um tom exerdiado, um tom de verde-maçã. O pistache também vai chegar próximo. E aí fizemos aí a base da nossa pintura. Agora vamos aproximar aí um pouco, vamos fazer o formato dessa pintura. Vamos trabalhar aí com outras cores, certo? Ou melhor, outra cor. Estou delineando aí com a bucha, quase limpa, para fazer um pouco de luz aí na parte de baixo, que será um rio. Na parte de cima será uma lua. Então estou limpando só um pouquinho. E agora o que vamos fazer... Muito bem, deu uma salpicada aí, mas aí é só soprar que sai esses pedaços de tinta. Quando destampei o pote. E agora, utilizando a bucha e a tinta PVA preta ou acrílica fosca preta, vamos fazer batidinhos aí para dar formato de arbustos na parte de baixo aí da nossa pintura. Observe aí que ele já vai tomando forma de paisagem. Eu estou utilizando só um pedaço de bucha e gravetos. Agora no meio. Você vê aí, estou usando aí a cor preta e branca, para você ver. Risquei o meio com a bucha mesmo e a tinta preta. Certo? E agora vamos da cor. E aí vamos fazer... Puxar essa sombra para dentro da água. Eu estou puxando na vertical. Para dentro da água, para formar o reflexo aí do preto na água. E por que esse reflexo aí do nada? Porque acima aí vamos colocar montanhas e arbustos. Então esses dois se refletem aí na água. Aproximei e vou fazer os arbustos. Observe como eu estou batendo. Sujei o arbusto e vou batendo de leve. Formando arbustos. E aí agora esse formato aí mais curvo. Será montanhas. Mais um arbusto. Montanhas e arbustos. Montanhas e arbustos. Intercala. Aí vou colocar uma árvore pequena. Reflito a árvore embaixo. Reflito a sombra do arbusto na água. Percebem que eu estou puxando aí na direção que está feito o arbusto em cima. E puxo mais um pouco também na direção da montanha. Muito bem. Já está pronto aí? Não. Trabalhamos com a bucha aí. A tinta amarelo. Depois o verde. E agora estamos trabalhando com o preto. Só a bucha por enquanto. Depois vamos trabalhar. Formando. Dando o acabamento. Com o palito. Lembrando a vocês que a tinta acrílica fosca seca muito rápido. Então você tem que ser ágil na hora de fazer os acabamentos. Certo? E aí riscando com o palito. Eu vou fazer. A impressão do reflexo da sombra na água. Vou tirando a tinta com o palito. Arranhando ele para fazer o formato do reflexo. E agora arranhando também com o palito. Eu vou fazer os galhos da árvore. Certo? Eu estou acelerando um pouco o vídeo. Para que não fique muito longo. Mas eu aproximei. Para você ver como fica o tronco da árvore. É só um pedaço de madeira que eu estou utilizando aí. Certo? E aí mais galhos aí na árvore. No arbusto. E aí olha como fica o detalhe aí. Do reflexo da sombra do arbusto e da montanha na água. Agora eu estou fazendo capins aí embaixo. Dando formato aí. Essa parte de baixo aí próximo ao arbusto. Também estou utilizando o palito aí. Só tirando a tinta preta. Deixando ele riscado. Eu dei um acelerado no vídeo. Para que não fique muito extenso aí para vocês. Certo? Porque a técnica já expliquei na aula anterior. Eu estou utilizando a mesma técnica agora para fazer essa aula aí também. Eu estou utilizando da pintura criativa sem desenho e sem pincel. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Deixe aquele belo like para a gente. Curta aí e compartilhe nossos vídeos com amigos, familiares e ajuda aí a divulgar o nosso canal também. Porque muitas pessoas aí nesse período de pandemia precisam de uma atividade. E você pode ajudar. Ajudando ela a fazer uma atividade dessa aí que estamos fazendo. Uma pintura criativa aí. Você vai gostar muito. Apenas com sobra de materiais que você tem em casa. E você pode ajudar outras pessoas também. Certo? Muito bem. Deixe aí seu like aí. Compartilhe nossos vídeos. E sempre vamos postar aí vídeos novos no nosso canal. Você terá acesso aí a outras pinturas aí. Que vão te surpreender. Aí eu estou aproximando aí para mostrar para vocês como foi feito. Os acabamentos. Certo? Espero que tenha gostado. Vou aguardar vocês aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. E aí Tchau! 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 Obrigado.